No vídeo de hoje eu vou te mostrar como faturar até 300 reais por dia Mesmo sendo afiliado iniciante, mesmo já tentando de tudo e não ter conseguido Mesmo se você não tem sequer nenhuma estrutura como afiliado E mesmo que talvez você até nem acredite mais nisso Então é isso aí que você pode conseguir estar vendo aí na tela Imagina, isso aí foi quando realmente eu comecei a aplicar essa técnica, essa estratégia Que literalmente mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também Fica comigo no vídeo todo pra você saber aí o que fazer pra ter esses resultados até melhores também Olá, eu sou o Leandro Gomes do Blog Extraordinária Renda Online Bom, eu mesmo não acreditava mais nisso Quando antes eu tentava de tudo e não conseguia destravar Não sabia mais o que fazer pra vender porque realmente nada parecia que funcionava Ou então eu fazia uma venda ali perdida e demorava ali semanas Às vezes dias pra fazer outra venda E lógico que saber que eu não sabia exatamente o que fazer Que eu não sabia definitivamente como vender Deixava triste, frustrado e até desanimado também, claro Também não acreditaria se eu não visse outras pessoas ganhando dinheiro antes de mim É isso que me motivou ali, que me inspirou a fazer o mesmo que elas E sinceramente foi ao seguir esses conselhos aí E aplicar também aquilo que eu aprendi, observando aí as pessoas que já estavam Os afiliados que já vendiam diariamente ali Foi que hoje eu posso dizer que a minha vida está totalmente, literalmente modificada Hoje eu durmo e acordo sabendo que todos os dias vão entrar ali algumas vendas pra mim ali Como afiliado, como produtor ou até mesmo como produtor Aí você pode falar Tá, mas e aí, por que isso, Léo? Como isso, Léandro? Eu vou te explicar agora Todo mundo sabe que pra vender todo dia Você precisa atrair mais pessoas Ou impactar cada vez mais pessoas Pra o teu negócio, pra tua página de venda Pra o teu produto, não é isso? Ou seja, fazer com que cada vez mais pessoas Tenham acesso aí Cheguem, conheçam o teu produto, o teu serviço Os teus anúncios, as tuas comunicações ali E fazer isso no começo realmente é praticamente impossível Pra quem é um afiliado iniciante Simplesmente muita gente nem sabe que precisa disso Às vezes acha que não consegue vender Porque já teve 50 cliques lá no link E não gerou nenhuma venda A primeira coisa que você vai realmente precisar fazer É mostrar os teus anúncios aí E impactar muita gente Cada vez mais pessoas todos os dias Calma que eu vou chegar lá em como você vai conseguir isso aí também E dessa forma você vai atrair muitas e cada vez mais pessoas E desse grande funil de pessoas aí Que você vai conseguir impactar ou atrair pra o teu negócio Algumas pouquinhas lá vão virar clientes Vão comprar e vão gerar vendas e lucro pra você De forma recorrente E é somente desse pouquinho aí que você precisa Eu vou te mostrar o que você realmente precisa fazer Pra que consiga esse fundo de funil de pessoas aí De compradores pra o teu negócio diariamente Que vão gerar lucro e venda pra você E eu te garanto que é somente isso realmente que você precisa Pra conseguir destravar de uma vez por todas aí no teu negócio Você vai começar a vender todos os dias aí como afiliado Mesmo que você seja iniciante Mesmo que você não saiba o que fazer Tudo que você precisa saber É como atrair ou impactar muitas pessoas Para a tua oferta, para o teu produto Para a tua página de vendas Eu vou te falar exatamente tudo que você precisa fazer Pra que você possa conseguir isso De forma rápida, simples, prática Mesmo que você seja iniciante Ou que literalmente já tenha tentado de tudo aí Tendo diversos vídeos aqui no YouTube Bom, eu vou te falar aqui rapidamente como foi a minha história Pra que você possa entender E a partir daí sim Saiba também o que fazer, beleza? Eu vou te dizer agora De forma bem simples e prática Pra que esse vídeo aqui também não fique muito longo Quando eu comecei tudo que eu queria era vender Fazer anúncios que vendem, né? E não me preocupar muito em Criar relacionamento e tal Eu queria era uma venda rápida, né? Tudo que eu queria era uma venda rápida Mas eu me esbarrava com dificuldade, né? Eu não sabia como vender Eu não sabia sequer como fazer anúncio Ou sequer como divulgar os meus produtos ali Que eu era afiliado pra outras pessoas Ou como impactar as pessoas certas Ou como atrair muita gente assim Ao mesmo tempo e todos os dias Pra que aí sim eu conseguisse realmente vender Essas foram as grandes dificuldades que eu tinha no começo Eu sei, eu tô falando isso aqui Porque eu sei que talvez seja o seu problema também Não saber como vender Não saber como fazer o anúncio Ou sequer como impactar ou atrair muitas pessoas rapidamente O que eu fiz? Eu comecei a observar ali O que é que os afiliados, os top afiliados Que vendem muito, que vendem todos os dias O que é que essas pessoas fazem? Comecei a perceber que o que eles faziam Era mais do que só ter uma estrutura E trabalhar com conteúdo, né? A gente tinha dois grupos ali de afiliares Que ganhavam muito dinheiro Que costavam ali todos os dias Ou eles trabalhavam ali com a estrutura completa Produzindo conteúdo E também Através de anúncios Ou eles trabalhavam puramente através de anúncios De tráfego pago, né? Pra o seu negócio E conseguindo ganhar dinheiro muito rápido Então a gente fica ali Que poxa Tem algo que eu preciso fazer aí Que eu ainda não sei Eu já tinha estrutura de afiliado completa Eu já trabalhava com estrutura Produzindo conteúdo e tal Porém Eu ainda não conseguia ter vendas rápidas Eu tinha venda recorrente Mas demorava muito Isso lógico, né? Por praticamente Principalmente dois motivos O primeiro É que eu tinha pouca audiência, né? Minha audiência tava começando ainda Então Isso faz com que Você consiga organicamente Atrair e impactar Alcançar poucas pessoas E se você alcança poucas pessoas na internet Você vai vender pra muito menos ainda Outro motivo é que Definitivamente Eu não sabia exatamente Como vender ainda pra essas pessoas Sabe? Como atrair mais pessoas ainda Mais rápido Como impactar Levar ali Os meus anúncios As minhas ofertas ali Pra mais pessoas O mais rápido possível Lógico que isso me deixava muito desanimado E foi aí que eu percebi Que realmente eu precisava fazer Aquilo que os top afiliados fazem Pra ganhar dinheiro De forma recorrente Calável Realmente Consegui ali fazer Não uma só Duas ou três Mas várias vendas ali Por dia Realmente eu precisei Copiar Modelar Essas pessoas de sucesso O que foi que eu fiz? Eu usei o pouco que eu tinha faturado Com essas vendas aí Orgânicas e tal O pouco de dinheiro Que eu tinha faturado ali E eu reinvesti Eu comecei a procurar Vários treinamentos De tráfego pago Que eu via que todo top player Do mercado fazia Anúncio pago, né? Você fala Pô, mas eu tô sem grana pra isso Eu também tava Eu tava quebradão As poucas vendas que eu tinha ali Eu investi praticamente Tudo mesmo Quase da totalidade Num anúncio Num curso de tráfego pago Eu fui procurar Ali o melhor Então eu pesquisei vários E encontrei um que realmente Literalmente mudou a minha vida Eu posso dizer assim Porque me ensinou Como fazer vendas E gerar lucro todos os dias Mesmo se eu estiver dormindo Se eu não quiser produzir Naquele dia Ou naqueles dias Se eu tiver conteúdo Ou se eu viajar Ou se eu passar Enfim, fazer o que quiser Inclusive eu vou deixar o link dele aqui abaixo Tá? Pra vocês conhecerem também Foi o curso que realmente mudou A minha vida Me fez vender rapidamente Assim, em horas A partir da minha primeira aplicação Como foi que eu fiz? Eu encontrei esse treinamento De tráfego pago Investir nele lá Comecei a fazer E aí nos primeiros dias Eu já comecei a aplicar aquilo Comecei a aplicar Eu me lembro que Eu estava quebrado Naquela época já sem grana Tinha ainda algum saldo Para receber ainda na Hotmart Mas Para ser liberado Mas ainda sem grana Então eu comecei a trabalhar Com o cartão do meu irmão Ali para fazer anúncio Isso é o tomido Muita gente acha Que só consegue ganhar dinheiro Com muito valor Ali em anúncios Não é Quando você tem um método Quando você conhece uma estratégia Quando você sabe trabalhar Depois que eu aprendi isso E comecei a aplicar Tudo que eu aprendi no curso Colocar em prática Com orçamento mínimo Ali por dia Eu comecei a fazer vendas ali Por menos de 5 reais por venda Então eu já estava conseguindo Vender ali um ebook Botando ali Quase 30 reais por dia Por venda no bolso Tinha dias ali Que eu botava 20, 30 reais E eu fazia 4, 5 vendas Sabe? Bem baratinho mesmo É muito possível Assim Desde que você tenha um método Mesmo que você seja iniciante Mesmo que você seja Que não saiba o que fazer Que já tenha tentado tudo E esteja frustrado Trista, desanimado Eu já passei por tudo isso Eu posso te falar O que vai mudar A tua chave No marketing de afiliados De forma rápida Eu não estou te expressando Que marketing de conteúdo É fundamental Sim Se você quiser se posicionar Como autoridade Mas se você não quer aparecer Ou se você até Quer trabalhar também Com conteúdo Mas se você quer Resultado financeiro Muito mais rápido Você vai precisar investir Uma hora ou outra em anúncios Então a melhor coisa Para você não perder dinheiro Com anúncios É não saber o que fazer Realmente Investir num curso Num treinamento Eu deixei o link Do curso que eu fiz Aqui embaixo Porque foi o mais completo Que eu aprendi A trabalhar com o Google Ads E com o Facebook Ads Esse curso literalmente Mudou a minha vida Em relação a ganhos financeiros Imagina Eu comecei a fazer campanhas No mesmo dia Acho que em 3 ou 4 No máximo 5 horas depois Eu já estava fazendo A minha primeira venda E fiz 5 vendas Ali naquele primeiro dia Não me esqueço mais Então pô Se isso funcionou Para mim Que já estava há meses Sem conseguir ter resultado nenhum Já tinha tentado de tudo Que estudava horas e nada E imagina para você Sabe Eu tenho certeza Se você aplicar Fizer isso que eu te falei Ou seguir Pode ser esse treinamento Aqui ou outro Que você queira E começar ali Reservar um valor mínimo Mesmo que seja Sei lá Um cartão de crédito Para você começar a trabalhar Com anúncios Você vai conseguir Reservar muito mais rápido Agora Eu vou te falar Agora que realmente Pode ser revolucionário Para você Presta atenção Eu posso te falar Isso com bastante Propriedade no assunto Se você quer extravar De uma vez por todas Deixar de ser um afiliado Frustrado Cris Desanimado Eu sei porque Eu já batei por isso E não consegue realmente vender Quem não sabe o que fazer Para vender Faz isso Inclusive aqui abaixo Quando eu deixei o link Na descrição desse treinamento Eu deixei ele para você Com 10 super bons Exclusivo meu E ele está com valor promocional Não sei até quando Esse valor vai estar disponível Porque eu não sou o dono Do treinamento Então ele está aqui abaixo Com o link Valor promocional Eu não lembro bem o percentual Mas ele está com desconto Muito grande Ele está com valor bem pequenininho Porque você é bem mais caro Então você vai comprar ele Bem acessível aí Sei lá Eu acho que parcelado A menos de um real por dia Para você ter acesso A um conhecimento Que pode literalmente Mudar a tua vida Você pode começar A estudar hoje De hoje para amanhã Daqui dois, três dias Fazer os teus primeiros anúncios Ali ou no Google Ou no Facebook E começar a ter venda Automático Gerar dinheiro E sentir, sabe Aquela tranquilidade Que você não precisa fazer Mais nada se não quiser Literalmente Só continuar estudando aquilo E aplicar aquilo dali Mesmo que você seja iniciante Mesmo que você tenha Pouco dinheiro Para investir em anúncio Tenho certeza Que com o método certo O que você aprende Nesse treinamento Você já vai conseguir Fazer vendas De forma rápida Recorrente Todos os dias Você vai se acostumar Diferente do que você está acostumado hoje Que talvez seja De nunca receber venda Você vai se acostumar A ouvir ali Aquele barulho Fazendo da Hotmart De venda caindo toda hora Se você aplicar Os conhecimentos Que está lá Agora aproveite Essa promoção aí Que eu coloquei Do link Com valor promocional Porque você Até quando vai estar disponível E também Você vai receber Automaticamente No seu e-mail 10 super bônus Incríveis Meu Exclusivo Secreto Que eu só dou Para minha base Porém Você vai ter acesso Aí recebendo Gratuitamente Diretamente No seu e-mail Também Esse bônus É meu Fazendo que você Tenha resultado Ainda mais rápido E consiga vender De forma muito mais rápida Muito mais profissional Tanto No seu trabalho Em estrutura Se você já usa estrutura Ou com os seus anúncios Aí também No tráfego pago Beleza Se você quer se travar De uma vez por todas E começar a vender E ganhar dinheiro De uma vez por todas De forma rápida Com um valor pequeno Investindo em anúncios Vai por mim Segue esse método Segue esse passo a passo O link Com o valor promocional Está aqui abaixo Tenho certeza Que vai te ajudar Eu estou falando Esse vídeo aqui hoje Para vocês Porque eu sei Que eu preciso ajudar Muitos afiliados iniciantes Quando eu já tenho ajudado Lá no meu Instagram Muitas pessoas Que falam comigo Quase diariamente No meu WhatsApp Lá no blog também E eu sei que Essa grande dor Essa grande dificuldade Que eu tive É a dificuldade De muitos afiliados também De não conseguir vender De fazer de tudo E não conseguir vender Cara, para você vender Como afiliado todo dia Você precisa saber Como impactar Muitas pessoas De forma correta De forma qualificada E como persuadir Nós a comprar Isso é mais simples E prático Do que você imagina Só que você tem que ter Um método Um mentor Alguém para você Seguir uma estratégia Isso vai tornar o teu caminho Muito mais rápido Do que eu Por exemplo Que passei mais de um ano Gastando dinheiro Com anúncios Só vendo o vídeo No YouTube Achando que sabia Fazer alguma coisa Para você não ter Esse prejuízo Muito mais alto De tempo De frustração De desânimo De tristeza De perda de dinheiro Eu mesmo Eu recomendo Que você faça Esse treinamento Também Comece a colocar Em prática E trabalhar Também com anúncios Independente Se você já trabalha Com conteúdo Você precisa também Trabalhar com anúncios Com tráfego pago Para que você tenha Uma escala muito maior Na lucratividade Do teu negócio Que você consiga vender Rápido Rapidamente Se você não quer trabalhar Com conteúdo Nem com nada Cara Faz só anúncio Corre pro abraço Tem muita gente Faturando literalmente Milhões Eu posso te falar Com toda certeza Que os meus ganhos Só fizeram crescer Desde que eu comecei A trabalhar com anúncios Beleza? Então eu espero Que essa dita de hoje Tenha te ajudado Se você gosta Desse tipo de conteúdo Se inscreve aqui no canal Dá um like no vídeo também E comenta aqui abaixo Se você tem algumas dúvidas Beleza? Forte abraço pra vocês Sucesso nos negócios